Ficar connosco nos próximos 50 minutos aproximadamente. O regresso à rotina diária, ao trabalho, traz consigo um aumento das dores de costas. Um estudo feito, segundo um estudo feito a nível nacional da Faculdade de Medicina do Porto, diz que 30% da população portuguesa sofre de dor crónica. E dentro destas dores crónicas, as dores lombares, mais conhecidas naturalmente por dores de costas, são as mais frequentes. A investigação conclui também que as mulheres são mais afetadas, mas no entanto, independentemente do sexo, a dor lombar é também mais frequente com o avançar da idade. Vamos então falar de dores nas costas, nesta primeira parte do consultório de hoje. Na segunda parte vamos ficar dentro da mesma especialidade da ortopedia. Passo já a apresentar então o meu convidado, Dr. José Carlos Vilarinho. Sr. Dr., muito obrigada por estar connosco durante todo o programa. Vai ser aqui uma maratona para si. Muito obrigada, Sr. Dr. Dr. José Carlos Vilarinho. Fica então nesta primeira parte para falarmos do tema de hoje. Permanecerá também na segunda parte para responder às suas questões. Já sabe que a seguir ao intervalo as perguntas são feitas por si e por isso mesmo convido-o a inscrever-se a partir deste momento. Pode fazê-lo através do nosso telefone 229538525. Se preferir, pode enviar-nos uma mensagem para o 68888 e desta vez deverá escrever no início da mensagem GM, seguido da sua pergunta, do seu nome e da sua localidade. Não se esqueça, 6888 deverá escrever GM antes da sua questão. Pode também enviar-nos um e-mail para consultório arroba portocanal.pt. Se preferir, pode escrever-nos uma carta de forma mais tradicional. Tem a morada do Porto Canal em permanência no nosso Roda P. Por isso, não deixe de participar. Tem aqui uma belíssima oportunidade de esclarecer dúvidas que possa ter relativamente à sua saúde. As dores nas costas afetam 7 em cada 10 pessoas em Portugal e são a segunda causa mais frequente de visitas ao médico. As doenças que afetam a coluna representam mais de 50% das causas de incapacidade física. Dores nas costas, como lhe disse, é então tema para desenvolver. Aqui nesta primeira parte do consultório, digo-lhe ainda que em Portugal mais de 420 mil portugueses faltam ao trabalho devido a dois de costas, o que corresponde a uma parte significativa da população ativa. Doutor José Carlos Vilarinho, vamos então dar início a este assunto, até porque a época de trabalho, ou melhor, a época das férias já acabou. Voltamos todos ao trabalho e parece que o trabalho está diretamente associado, de alguma forma, a estas dores que surgem, e como vimos aqui pelos números, é um número bastante significativo, 420 mil aproximadamente portugueses. Doutor, porquê é que isto acontece? Para responder a esta pergunta, seria necessário quase um dia inteiro de programa. Porque as causas são muito cariadas. Talvez as variantes que estão aqui em causa, naturalmente, dos problemas da patologia da coluna vertebral. Antes de mais nada, muito obrigado por esta oportunidade, é com muito prazer que aqui estou mais uma vez convosco. E em relação ao regresso ao trabalho, em relação às causas laborais de dor, muito avaria para dizer, fundamentalmente, duas vertentes essenciais. As pessoas vão acumulando ao longo da vida problemas degenerativos da coluna, problemas de desgaste da coluna, quando realizam tarefas pesadas, para além daquilo que as estruturas podem suportar ou aguentar. E a maior parte das pessoas não tem consciência disso? Sim, grande parte das pessoas que sofrem desse problema não tem consciência disso e faz de forma irrefletida e vai repetindo gestos errados ao longo da sua vida laboral. Há muito a aprender no capítulo da profilaxia desses problemas. Uma vez que os gestos repetidos laboralmente, nomeadamente no levantamento de grandes cargas, em que, por exemplo, se faz a flexão da coluna sem fletir as pernas, vai desenvolver ao nível da coluna lombar, um dos fulcros do movimento, toneladas de pressão por centímetro quadrado. Porque o peso está todo ali concentrado. O peso vai se concentrar aí por um sistema muito simples, que Arquimedes descreveu há muitos anos, o princípio das alavancas, em que realmente, num ponto determinado, forças de uma enorme intensidade se vão concentrar. E se isto é repetido ao longo da vida do doente, naturalmente que profissões muito pesadas, que representam o acumular de cargas muito pesadas em posições incorretas, e automaticamente mal estabelecidas, vão dar origem ao desgaste da coluna. Outro problema laboral, outra vertente, se me permite computar o raciocínio, são as profissões laborais que o obrigam a estar muito tempo em posições fixas, como a sua, por exemplo. Sentado. O facto de estarmos sentados a olhar para um computador a horas a fio, o facto de estarmos em posições fixas, forçosamente fixas, e muitas vezes incorretas também, do ponto de vista do posicionamento, vai levar a uma outra forma de desgaste, e uma outra forma de iniciar esse processo de gerativo da coluna, que é, autenticamente, o secar das nossas estruturas elásticas. Há uma estrutura anatómica extremamente importante entre as vértebras, que é o disco intervertebral, que é composto, essencialmente, de água, portanto, é um material extremamente hidrofílico e muito elástico, e que constitui autenticamente os nossos amortecedores, as nossas molas. É através desses pequenos fulcros de movimento que as peças da coluna estão articulando umas pelas outras. O facto de nós estarmos parados vai levar a que essas estruturas se sequem mais rapidamente, se desgastem, percam o seu conteúdo em água, os cortes vertebrais vão se aproximando uns dos outros, e vamos ter o início de um processo degenerativo. São estruturas que, para se manter vivas, são estruturas que têm poucos vasos sanguíneos, aliás, elas são avasculares em grande parte da sua anatomia, e para se manterem vivas, porque é um tecido vivo, precisa de um movimento. É através da compressão de extração que os nutrientes vão entrando e saindo nessas estruturas, e para elas se manterem funcionantes, o movimento é absolutamente fundamental. E a grande parte das pessoas realmente não têm muita consciência disso. Já lá vamos também, porque somos um povo um pouco sedentarista, e isso também poderá estar, obviamente, ligado a este problema. Vamos perceber o que é a coluna vertebral, Soutor, porque falamos da coluna anatomicamente, eu sei que são muitos ossos que fazem parte desta coluna, não quero arriscar, são 33 peças. Se unem umas às outras, que se interligam através de conexões anatomicamente, um pouco difíceis realmente de se escrever aqui, mas essencialmente, cada segmento móvel da coluna é composto por dois corpos vertebrais, que se interliga através dessa estrutura elástica, o disco intervertebral, que tem ligamentos anteriores e posteriores que estabilizam toda esta estrutura, e facetas articulares que na região posterior se articulam umas com as outras, permitindo o movimento. Esta estrutura, principalmente a estrutura óssea, anatomicamente constitui uma autêntica estrutura circular, uma autêntica estrutura envolvente, que vai proteger a estrutura anatómica. Portanto, a medula, órgão fundamental para a transmissão das ordens cerebrais a todo o corpo, a nível motor e a nível sensitivo, e a partir de certa altura, a certo nível da coluna dorsal, a medula termina dando origem às raízes nervosas que depois vão enervar os membros inferiores, são estruturas anatómicas extremamente importantes e delicadas, que são protegidas e que estão contidas nesse espaço. E é precisamente a afetação, o desgaste, as alterações degenerativas que se vão somando ao longo dos anos, que vão causar a pressão sobre a estrutura neurológica, e uma outra parte do sofrimento, que é o sofrimento neurológico, está na origem de muitos dos síndromes patológicos que nos afetam. Não é só a dor lombar, não é só a dor à volta da coluna, mas a dor causada pela pressão sobre as estruturas neurológicas, cada uma tem um trajeto e uma irradiação. Quando temos uma dor cervical que irradia pelo braço até a mão, sensação de funigueiro, de falta de força, quando temos sensações semelhantes ao nível do membro inferior, a famosa dor ciática, que muita gente infelizmente conhece, é quando estas alterações da sensibilidade, alterações motoras, são acompanhadas de dores por vezes, de uma intensidade muito elevada, é precisamente a ação do desgaste da coluna sobre a estrutura neurológica, e são esses principalmente os casos que constituem a base das nossas indicações cirúrgicas em termos de patologia da coluna. Também já lá iremos, doutor. Quando falamos em coluna vertebral e espinha dorsal, estamos a falar da mesma coisa? É uma coisa, são termos um bocadinho populares de se referir ao mesmo segmento anatómico. A coluna vertebral é constituída por vários segmentos, seja da parte cervical, dorsal, lombar, a região sagrada e coxígea, que é, segundo alguns autores, o que resta da nossa cauda de primatas, a parte final da coluna, mas, fundamentalmente, a patologia degenerativa da coluna afeta duas zonas principais, que é a coluna cervical e a coluna lombar. A esmagadora maioria dos problemas de dores e de patologia degenerativa, que é disso que estamos a falar, a tal causada pelo desgaste das profissões pesadas ou pela falta de mobilidade, é a nível cervical e a nível lombar. Exatamente as zonas mais móveis da coluna e aquelas que têm uma curvatura inlordose, uma curvatura que é uma curvatura normal de adaptação filogenética à posição pipa. Aliás, há uma coisa curiosa que eu gosto de citar, que é a culpa está no nosso antepassado, que um dia se resolveu pôr nas patas traseiras e espreitar a pradaria para a aproximação dos inimigos. Foi um passo muito interessante na nossa evolução, sem dúvida, mas estragou tudo porque transformou uma coluna de quadrupe, adaptada em arco ao apoio dos membros anteriores e posteriores, numa coluna bípede. E há quem diga, há teorias científicas que dizem que o ser humano não conseguiu ainda completar essa evolução filogenética no sentido de se adaptar a esta posição. daí as imperfeições, entre aspas, que a coluna tem, daí o facto da patologia desnativa e do desgaste começar muito cedo. Não estava preparado para andarmos sobre dois pés, não é? Exatamente. Por que é que na terceira década de vida começamos geralmente o nosso processo desnativo? Por que é que uma estrutura tão bem desenhada e tão anatomicamente perfeita como o disco intervertebral começa tão cedo a sofrer esse desgaste? Claro que as teorias científicas e as hipóteses são meramente isso, ficam assim de alguma comprovação e podemos especular a volta do assunto, mas é sempre uma polémica interessante. Soutor, sempre que existe uma dor nas costas, vulgarmente chamada dor nas costas, estamos a falar da coluna. Isto está sempre ligado à coluna, estas dores nas costas? As dores nas costas, aquilo que genericamente se designa por dor nas costas, são muitas vezes de etiologia muscular. A coluna, sendo o nosso eixo vertebral e aquilo que nos aguenta de pé durante todo o dia e aguenta o peso do nosso corpo, e aí iremos falar sobre os problemas da obesidade e do excesso de peso, por exemplo, é a coluna, o pau de barraca que sustenta a nossa tenda ambulante, que é uma forma de escrever a mobilidade do ser humano, com os tirantes anteriores e posteriores que são as estruturas musculares. E temos uma quantidade enorme e uma variação enorme de músculos para vertebrais que acompanham na região posterior e os abdominais e peitorais que nos acompanham na parte anterior. É o esforço causado excessivamente sobre a parte muscular que está na origem de muitas destas dores. É a sobrecarga das estruturas ligamentares que suportam a coluna e que interligam estas estruturas musculares que está na origem das dores nas costas. Se são problemas musculares, são habitualmente muito mais fáceis de tratar. O problema é quanto a etiologia, quando a origem do problema está já no desgaste da tal estrutura, naquilo que constituiu o tal processo degenerativo que eu falo, que se explica, começando no tal culpado costume, no disco intervertebral, o seu desgaste, o seu processo degenerativo, a perda do seu conteúdo em água e elasticidade, a aproximação dos corpos vertebrais, a instabilidade e os movimentos anormais que a coluna vai ter, a forma como o corpo humano tenta controlar essa mobilidade anormal e essa dor formando uma série de estruturas que curiosamente as pessoas chamam os bicos do apagueio, que são os osteófitos, que são quase que um mecanismo de travagem desse movimento anormal, mas que no seu crescimento vão causar a compressão da estrutura neurológica, são os movimentos anormais desse disco mal funcionante que vão levar a um esforço anormal das facetas articulares e das inflamações das articulações posteriores, há um conjunto de alterações que ao longo dos anos se vai sumando e vai causando uma estenose, um aperto do canal vertebral e lá estão as síndromes de compressão a nível modular e a nível neurológico da cauda equina, da cauda de cavalo, portanto as raízes da região lombar, que está na origem de muitas das causas de consulta ao médico e lá está, mais uma vez, das soluções cirúrgicas que temos por pôr para estes casos extremos. Soutor, já percebemos que o trabalho pode ser um fator de risco. Existem outros, o Soutor falou levemente da obesidade. Este é também um fator de risco para a nossa coluna? Há mais fatores de risco, podemos falar, falamos genericamente daquilo que interessará mais à população portuguesa. É evidente que a obesidade em si própria não é causa do desgaste da coluna, mas o excesso de peso vai fazer com que o trabalho muscular seja aumentado no dia a dia. Isto traduz-se em mais dois musculares. O excesso de peso vai contribuir para a tal sobrecarga e para a tal fadiga de materiais que está na origem do processo generativo. As pessoas, e se virmos uma pessoa no seu perfil e imaginarmos os órgãos abdominais dilatados, uma barriga grande, todo o peso que constitui a forma da obesidade masculina ou feminina na região anterior, e imaginamos que esse mesmo ser humano por falta de movimento e por falta de hábitos de boa saúde, de vida saudável, de exercício físico, tem músculos atróficos na região posterior, imagina o que constitui ao longo do dia este trabalho de carregar aquele peso e aquele fardo com má estrutura muscular de suporte. Eu sei que o stress e o tabaco podem ser também fatores de risco. O stress é, curiosamente, um dos assuntos mais falados nos nossos congressos, nas nossas reuniões científicas, porque continua a ser um bocadinho um mistério para toda a gente. Sabermos que ele é um fator importantíssimo na forma de sentir a dor e o sofrimento, o stress, os problemas familiares, os maus momentos que as pessoas atravessam, porquê é que isso se reflete num sofrimento aumentado e numa perceção do sofrimento da dor maior? Porquê é que pessoas com um perfil psicológico mais problemático têm piores resultados cirúrgicos, piores resultados do tratamento? É realmente extremamente curioso e faz parte muito da nossa preocupação em relação à avaliação de um doente, principalmente na afagação e no estudo pré-operatório, e o tabagismo que muita gente ignora e que é a causa de tantos problemas, a lista seria inumerável, não é? Eu estou sempre à vontade para falar que não tenho esse vício e se me sinto sempre... Mas em todos os meus convidados o tabaco está sempre presente em todas as patologias. Eu acho que o único truque é o não confessar, porque a partir da altura que se começa acontece o risco de gostar. Mas é verdade que os malefícios do tabaco são imensos. São tremendos e a nível da coluna são fáceis de explicar. Se há pouco eu falei na estrutura do disco intervertebral, que eu recorro e estou sempre a recorrer a essa estrutura importantíssima, e das dificuldades de irrigação sanguínea do disco intervertebral, se ela é uma estrutura avascular, sem vasos sanguíneos, se necessita de uma rede de vasos capilares à sua volta para fazer o tal trabalho de nutrição que é provocado pelo movimento, a nicotina, ao ser um vaso ao constritor e ao entupir ou fazer a constrição desses pequenos vasos, vai fazer com que um fumador tenha mais tendência para a patologia da coluna e que um fumador tenha uma enorme tendência para piores resultados a nível da cirurgia da coluna. Vamos à cirurgia, Soutor, até porque o tempo passa demasiado rápido aqui no nosso consultório. Soutor, a cirurgia acaba por ser o tratamento ideal, por assim dizer, para este problema? A cirurgia devemos dizê-lo honestamente deve ser um princípio que está na cabeça de toda a gente que se dedica a esta área preferencialmente que o conceito de cirurgião de coluna e especialista em coluna está cada vez mais divulgado e é necessário. A sua especialização é naturalmente lógica numa patologia desta complexidade e com as inovações técnicas que existem, com a quantidade de novidades que há à volta dos métodos de tratamento, a sofisticação que se sente o estudo das patologias e o seu aprofundamento faz com que nenhum ortopedista, nenhum neurocirurgião possa ser universalmente bom em todas as áreas que domina. E se dedicar àquela área especificamente terá a obrigação naturalmente de ter uma opinião e acertar mais vezes digamos assim e conseguir melhores resultados e quanto mais não seja pelo treino sucessivo das cirurgias realizadas. Mas de forma honesta a cirurgia é a última solução. A esmagadora maioria dos problemas da coluna não tem intervenção cirúrgica e a esmagadora maioria dos doentes que recorrem às nossas consultas não são orientados para cirurgia. Então qual é o tratamento que vem antes de chegar a um limite que necessite de cirurgia, Soutor? O tratamento preferencial e habitual consiste numa mudança de hábitos captar a confiança do doente e conseguir ensinar-lhe em relação a tudo isto que falamos o excesso de peso a má alimentação as más posições de trabalho o sedentarismo o combate ao stress o combate ao tabaco às vezes basta uma mudança de hábitos na vida basta a pessoa ter um sustozinho uma dor mais intensa uma crise mais incapacitante vir à consulta entender o que o médico disse e explicou e mudar de vida para que comece um ciclo de vida muito mais saudável do que anteriormente a fisioterapia importantíssima e todos nós devemos ter na retaguarda uma equipa de fisiatras e fisioterapeutas e métodos de tratamento e ginásios apetejados para que dão continuidade ao tratamento conservador porque a maior parte das situações com uma medicação adequada com um aconselhamento adequado e com alguns tratamentos de fisioterapia conseguem ser controlados ao longo da vida mantendo uma qualidade de vida aceitável são os casos limites de dor continuada de sofrimento contínuo de alteração neurológica de uma dor ciática que não reverte de uma medula que está em risco pela pressão das alterações generativas do doente que está em risco de ficar sem capacidade de andar quer dizer são as situações limite de dor ou incapacidade funcional tema dor ou pela alteração neurológica constituem a minoria dos doentes com indicação cirurgia muito bem Soutor mesmo para terminar como eu disse no início esta também é uma causa de absentismo laboral há muitas pessoas que faltam ao trabalho por causa destas dores isto tem também um impacto econômico brutal na vida dos portugueses brutal na vida dos portugueses na vida de todos os povos do mundo em países civilizados e realmente a nível estatístico as coisas estão agora a ser muito melhor trabalhadas a nível nacional mas durante muitos anos foi difícil colher estatísticas sérias a nível nacional as coisas estão em movimento e estão a mudar nós baseámos muito mais nos trabalhos estrangeiros para ver a real dimensão do problema mas representam número verdadeiramente astronómico eu tinha aqui tomado notas de umas curiosidades que tinha visto num trabalho recentemente que tinha feito recentemente como por exemplo no Reino Unido 52 milhões de dias por ano de falta de trabalho 106 milhões de dias de pagamento por doença ou invalidez por ano nos Estados Unidos 40% dos assistentes de trabalho são por motivos de coluna por dois nas costas provocados por esforços mal realizados 1 milhão de novos pedidos de indemnização ano o número de doentes que faltaram ao trabalho entre os anos 80 e 90 isto é uma estatística europeia praticamente duplicou e uma curiosidade na Suécia houve uma altura em que os companheiros seguros uniram-se e disseram a patologia da coluna é uma patologia degenerativa a hernia de escala é o culminar de uma dessas fases da patologia degenerativa e portanto nós não temos obrigação de tratar como acidente de trabalho problemas de coluna conclusão 70% de declínio no valor das indemnizações a pagar aos trabalhadores o que levou o governo sueco a intervir e rapidamente a dizer meus caros amigos vamos lá conversar sobre isto porque a patologia da coluna não pode ser só tratada pelo Estado alguma parte tem que ser tratada também a nível do trabalho e chegou-se um consenso e um acordo porque foi muito bom para as seguradoras mas veio recair e iam nadar tremendamente o Serviço Nacional de Saúde do Sul Muito bem Soutor agradeço-lhe muito esta nossa primeira parte infelizmente chegamos ao fim ainda haveria muito por dizer com certeza o Dr. José Carlos Vilarinho vai então permanecer connosco para a segunda parte a altura em que conto com a sua participação vamos para um curto intervalo até já segunda parte deste consultório de terça-feira seja então novamente bem-vindo aqui ao Porto do Canal tenho comigo o Dr. José Carlos Vilarinho que já esteve a fazer-nos companhia na primeira parte Soutor muito obrigada por permanecer aqui nesta segunda parte vai ser com certeza muito útil uma vez que nesta segunda parte quem faz as perguntas são os nossos queridos telespectadores e vamos já começar Soutor porque temos muitas chamadas hoje em linha para lhe colocarem questões para falar consigo a primeira chamada chega-nos de Famalicão quem nos liga é Filomena Guimarães seja bem-vinda ao Porto Canal Boa tarde Olá Filomena já percebi que está com o som da televisão ligado não pode ser vou ter que lhe pedir para tirar o som porque senão vamos estar aqui num desencontro sim, sim já está, já está muito bem peço-lhe então que me ouça a mim e o senhor doutor pelo telefone boa tarde boa tarde como está Filomena mais ou menos eu é que tenho o síndrome de Sjogren e queria saber se o senhor doutor me dava qual é se tem alguma coisa que me faça aliviar estas dores porque tenho dores lucríveis no corpo nos ossos nas articulações e e era isso muito bem Filomena Sjogren que síndrome é este? Sjogren é uma patologia complexa e entra no capítulo das doenças autoimunes tem uma série de sintomas um conjunto de sintomas muito variado naquilo que concretamente pode atingir a patologia articular é uma doença realmente difícil de tratar porque como todas as doenças que têm um componente reumatológico o sofrimento é universal ao atingir partes do corpo e ao causar ao reconhecer partes do seu próprio corpo como estranhas há uma reação inflamatória que pode ser global que pode ser migratória que pode atingir várias articulações do corpo naturalmente que não há uma solução cirúrgica e a melhor pessoa para tratar estes problemas nunca seriam um cirurgião de coluna a não ser que a doença afetasse de forma particular a parte da coluna vertebral estes síndromes mais universais serão tratados naturalmente por várias especialidades é uma patologia multidisciplinar e na parte do tratamento do aparelho locomotor entrará em grande com grande relevo naturalmente a fisioterapia a medicação anti-inflamatória os analgésicos a hidroterapia a hidrocinésiterapia as pessoas podem tentar outras formas de tratamento para a reversão dos sintomas mas estas patologias têm que ser orientadas também pelos reumatologistas que serão pessoas mais habilitadas a fazer digamos assim como de pivô central do tratamento deste tipo de doenças com atingimento global do corpo humano e a nível articular em particular filomena está a ser acompanhada? estou com reumatologista lá está exatamente e não só e como tomo plaquinola também a oftalmologia a síndrome de shogun já anda uma secura grande das mucosas da boca a nível ocular também lá está a tal intervenção multidisciplinar vários especialistas têm que tratar este síndrome mas não é realmente enfim a patologia mais lógica de ser tratada por um especialista em particular da coluna tem que continuar esse acompanhamento tem que haver um médico que seja o pivô central desta organização pode inclusive ser o próprio médico de família que faça a interligação entre as especialidades tem que ser acompanhada por todas as especialidades inerentes ao seu problema e manter a medicação apropriada as sessões de fisioterapia a medicação analgésica anti-inflamatória não é uma doença que possa ter uma saída uma cura uma doença para ser acompanhada e toda a gente se irá esforçar certamente por lhe dar a melhor qualidade de vida ao longo da vida mas é preciso haver uma dose de paciência muito grande na parte destes doentes das doenças crónicas como é evidente Filomena mais alguma questão que gostaria de colocar ao senhor doutor? O senhor doutor falou em fisioterapia e eu andei a fazer fisioterapia à coluna tanto a parte do treval da besta como o da bombara e não me fez nada andei dois meses e meio a fazer fisioterapia e não me adiantou de nada Tal como a cirurgia da coluna não é uma solução universal para os problemas também a fisioterapia não o é ela não resulta em todos os doentes em todo tipo de pacientes o balanço feito por cada doente é muito variado mas há imensas formas e alternativas diferentes imensos tratamentos que a fisioterapia tem uma versatilidade enorme de técnicas a aplicar atualmente a nível da fisioterapia que fazem com que uma mudança de clínica uma mudança de orientador uma mudança no plano de tratamentos pelo próprio médico que o está a fazer possa realmente fazer mais sentido e ter melhores resultados do que o anterior o facto de até agora não ter obtido resultados não deve levá-la ao desespero porque há outras formas de o fazer há também outro tipo de tratamentos alternativos esta polémica das medicinas alternativas é uma coisa que... complementares alternativas a polémica persiste é evidente que enfim os puristas da medicina não gostarão muito que se falem neste tipo de alternativas aquilo que eu tenho visto a nível prático a nível prático é que cada vez mais estas áreas são dominadas por pessoas com um grau de consciência profissional diferente enquanto durante muito tempo esteve na mão de muita gente oportunista com um índice de conhecimentos muito baixo e que aproveitavam o desespero das pessoas e as falhas dos tratamentos tradicionais para tratarem da sua vida atualmente o profissionalismo ligado a estas alternativas é maior o conhecimento é maior e a formação vai melhorando todos sabemos já por exemplo que a anestesia considera a compultura como uma forma alternativa de tratamento e a usa a cada passo a compultura em muitas situações de dor crónica tem soluções e tem resultados melhores do que outros tratamentos considerados mais tradicionais a osteopatia é outra desses exemplos que eu queria dar e tenho doentes que testemunham um melhor resultado com um certo tipo de tratamentos feitos por osteopatas do que a fisioterapia tradicional não é a regra eu acho que os colegas fisiatras estão também eles cada vez mais especializados e diferenciados no tratamento das doenças osteoarticulares e cada vez mais têm soluções de tratamento que fazem com que uma determinada via um determinado grupo de tratamentos não tenha sido eficaz mudamos para outra forma de tratamento para outra corrente de tratamento para a utilização de outros meios físicos substituir a fisioterapia por hidrocinésioterapia por exemplo que em muitas situações tem melhores resultados e há muitas formas sempre de procurar soluções o que é preciso lá está é a pessoa não desistir e não desesperar e não cair na tal depressão que vai potenciar o seu sofrimento lá está como falávamos há pouco importantíssimo nesta doente espero que ela me esteja a ouvir e que realmente isso possa ajudá-la no sentido de não desesperar e não deixar que a parte emocional a domina e desistir de lutar contra a doença com a evidência Filomena siga os conselhos do Sr. Doutor agradeço-lhe a sua participação e desejo-lhe obviamente as melhoras vamos seguir em frente Sr. Doutor temos uma chamada de Vila Nova de Gaia quem nos liga é a Rosa Alves seja bem-vinda ao consultório Rosa Rosa Alves está a ouvir-nos? Rosa Alves parece que já não temos a Rosa Alves ao telefone não sei se vamos tentar recuperar a chamada Soutor neste entretanto estão aqui também a chegar e-mails o Vasco Martins de Penafial por exemplo pergunta-lhe há cerca de 5 dias caí em cima do meu braço esquerdo o braço começou a inchar e às vezes quando faço certos movimentos ainda me dói um bocado será que tenho uma distensão muscular? Outra pergunta um bocadinho fora do contexto das doenças da coluna mas vou tentar responder a traumatologia é uma é uma das bases da nossa formação é mais de metade da nossa atividade a nível dos serviços distrugência dos hospitais é pequena e a grande traumatologia devem ser olhadas sempre com cuidado a primeira coisa a fazer se há persistência da dor se há um edema numa secção anatómica do corpo humano à volta de uma articulação fazer uma radiografia simples para saber se há ou não uma fratura uma fissura alguma luxação articular alguma situação que possa de um grosso modo ser detectado pelo exame porque pelos vistos o Vasco caiu em cima do braço se dói o braço inchou mas não foi ver o que era se o doutor aconselhou obviamente a informação que eu tenho é exatamente só dos sintomas que eu tenho aconselho a dirigir-se a uma instituição de saúde onde possa ser examinado por um ortopedista fazer um exame básico será o raio X fazer um exame físico que detectará naturalmente lesões major e se não tiver nenhuma lesão mais importante então nada que o repouso o gelo o anti-inflamatório a massagem local não resolva na maior parte estas situações traumáticas de criação de edema por traumatismo local é fácil reverter estas situações com um tratamento adequado mas se a pessoa não estiver orientada e não fizer nada de uma forma minimamente organizada a dor vai se manter e o sofrido e o braço vai continuar inchado certamente obrigada 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 também Vasco Martins pelo seu e-mail acho que já recuperamos então a chamada da Rosa Alves Rosa está a ouvir-nos agora? sim sim olá então Rosa já tinha desistido? o telemóvel foi abaixo ai o telemóvel foi abaixo veja lá se não fica sem bateria ao meio da chamada é isso é isso então Rosa tem uma voz muito simpática está bem disposta? sim sim obrigada ainda bem qual é a sua dúvida? hoje estamos aqui com um especialista com a ortopedia o que gostaria de colocar que dúvida gostaria de colocar ao doutor José Carlos Vilarinho olá senhora doutor olha eu queria só era uma questão era só que o meu marido meu marido teve um acidente dia 2 de fevereiro pronto faturou a coluna L2 ele tem tido muitas dores pronto não foi operado tem tido muitas dores se ele estiver uma hora de pé ele tem umas duas imensas agora o doutor resolveu operá-lo pronto vai ser operado dia 25 eu queria saber se isso é uma operação de risco é uma pergunta muito uma pergunta extremamente quando as cirurgias correm algo risco exatamente extremamente difícil responder esta pergunta ainda para mais não estando após todos os dados exatamente para responder corretamente esta pergunta e de uma forma que pudesse ter um interesse real para o doente eu teria que ver os exames teria que ver o doente teria que saber o nível de dor a intensidade das queixas o tipo de fratura qual a deformidade atual que essa fratura provoca a nível da coluna vertebral se tem ou não tem critérios de instabilidade local se a deformação do corpo vertebral justifica a cirurgia depois de ponderados esses fatores e tomada a decisão da cirurgia a cirurgia todo o ato cirúrgico que envolve riscos que a pessoa tem que ter consciência e que deve estar devidamente informada o que eu posso dizer é que se se trata realmente de um colega especializado na área da coluna que tenha uma estatística que tenha um currículo já vasto na área da cirurgia que vai efetuar o conhecimento correto anatómico o domínio da técnica com as tecnologias atuais com os métodos de tratamento que nós temos com os materiais cada vez mais sofisticados estes tipos de cirurgias na mão de um cirurgião experimentado de um cirurgião de coluna tratam-se na maior parte dos casos de meras rotinas e o risco da cirurgia baixa tremendamente aquele vejo o chavão de não te deixes operar a coluna porque vais ficar numa cadeira de rodas que se ouvia tão frequentemente ainda hoje se ouve ainda hoje se ouve bastante infelizmente há um medo cultural que as pessoas têm da cirurgia da coluna como se as coisas mais banais que nós operamos no dia a dia constituem 99% da nossa patologia operada pudessem ter um risco cirúrgico deixar um doente paraplégico ou tratoplégico pelo ato cirúrgico em si a experiência do cirurgião não o deixa os médicos de tratamento não o deixam a própria anatomia da região não é propícia a que isso aconteça essa má fama vem dos acidentes de viação que deixaram o doente paraplégico mas foi o acidente que deixou o doente paraplégico não foi a cirurgia vem da infecção da coluna que destruiu a coluna e deixou o doente paraplégico vem do tumor que nós operamos para salvar a vida do doente mas o doente ficou como sequela portanto esse medo ancestral da cirurgia da coluna deve realmente desaparecer e compete nós mistificar um bocadinho e vai ver que com certeza vai correr tudo pelo melhor graças a Deus assim desejamos muito obrigada pela participação e pela simpatia muito simpática Rosa Alves seguimos em frente temos mais uma telespectadora aqui nossa vizinha aqui vizinha do Porto Canal liga-nos da senhora da hora chama-se Maria Pereira seja bem-vinda está obrigada olá Maria bom dia boa tarde boa tarde Maria não me diga que isto é bom dia para si para o dia está com o sol e bom dia ai olha que o dia já começou há muito tempo pelo menos para alguns digo eu sim Maria o que é que traz hoje aqui ao nosso programa olha a pergunta que eu tinha a fazer ao Dr. Vilarinho era o seguinte eu há dois anos que tenho dores lombares dorsais e cervicais já fiz alguns exames e tenho umas pequenas hérnias mas o ortodista diz que não é esse o problema das minhas dores que eu tenho muitas contraturas musculares eu já fiz já tive vários analgésicos fisioterapia acupuntura porque eu sei que as duas não me largam e eu gostava de ouvir a opinião do Dr. Vilarinho isto é um problema tão frequente e tão vulgar nos nossos consultórios a dimensão do problema da patologia da coluna repare 33 segmentos móveis 33 vértebras que a coluna tem a quantidade de patologia degenerativa que se pode grau a grau em cada um desses andares somar ao longo da vida nós não temos respostas mágicas para todos estes problemas como é evidente nós não podemos pura e simplesmente pegar numa coluna que tem sinais de desgaste a nível cervical dorsal e lombar e transplantá-la para colocar uma peça nova não digo muitas vezes aos doentes não há peças novas não há colunas novas para pôr no seu lugar quer dizer o doente tem que viver muitas vezes com o seu próprio sofrimento e aquilo que nós podemos oferecer de uma forma realista ponderada e equilibrada são soluções organizadas e estruturadas para diminuir esse sofrimento não há forma neste caso desta doente de um dia ficar completamente sem dor nas costas quer a nível cervical dorsal lombar elas vão variando o que há é uma reeducação funcional há os tais controles dos fatores de risco que falamos na primeira parte do programa esteve a ouvir a primeira parte Maria há nas alturas de crise mais intensa a medicação adequada na dose certa e dada por quem tem experiência com as medidas e com a profilaxia habitual porque muita dessa medicação pode fazer mal para o outro lado há métodos de fisioterapia extremamente aperfeiçoados modernos e equipas cada vez mais bem apetechadas do ponto de vista técnico e humano porque a formação dos nossos fisioterapeutas melhorou muitíssimo com as novas universidades que foram formando profissionais cada vez mais competentes e pronto nos casos limite haverá a tal intervenção cirúrgica neste ou naquele ponto onde o cirurgião sentir que a mudança a nível daquele segmento que aquele ponto fulcral será o determinante da dor do doente que aquele ponto fulcral constitui um risco de agravamento neurológico e modificando aí qualquer coisa da anatomia através da nossa intervenção nós podemos ter a sensação de que o doente vai melhorar é essa a honestidade que tem que estar presente ao ato de propor uma cirurgia a um doente o cirurgião está convencido de que aquilo vai resultar de que aquilo vai constituir uma solução útil agora o tratar por tratar o operar por operar o tentar soluções mágicas onde elas não existem muitas vezes enganar a expectativa das pessoas só estou no caso da Maria temos que ser breves que temos mais uma chamada para responder é que estou a ser muito prolixo na minha informação e eu faço aqui o papel do eu entusiasmo bastante por estes temas e há um bocadinho ainda bem sou torcedente de paixão por aquilo que faz é ótimo mas eu também dei aqui um papel muito injusto e grato pode ser que tenha que controlar em relação à Maria é isso que mesmo que eu digo o conselho geral é este há uma equipa que tem que ser devidamente disciplinada e orientada para minorar o sofrimento não há uma solução mágica para este problema antes houvesse não é soutor Maria obrigada pela sua participação espero que tenha ouvido então os conselhos do senhor doutor vamos para uma última chamada soutor temos dois minutos para ouvir a questão e para responder Maria Martins já é conhecida aqui no nosso consultório liga-nos de Vila Nova de Gaia seja bem-vinda mais uma vez muito Maria eu queria ver se era rápida realmente tem que ser Maria eu quero colocar uma questão ao soutor eu sou doente ocológico eu fiz uma mastectomia claro fiz a dita quimioterapia não é fiquei a fazer uma hormonoterapia que depois fiquei também tive conhecimento que não era terapia nenhuma que era um paliativo Maria vamos ter que ir diretamente à sua questão de ortopedia por favor como diz vou ter que pedir que seja direta na sua questão estamos a chegar ao fim do programa então acontece que eu já tenho bastante idade tenho 78 anos portanto a minha coluna já coitada não está assim muito bem e com o tratamento dos exercícios as terapias todas as exercícios o que é muito pior soutor fiz uma sintometria e dizia que eu corria um grave perigo de partir a coluna para tomar força a dança para esse caso muito bem vamos ouvir a resposta do senhor doutor soutor então andamos um de novo com esta pergunta eu lhe disse sim mas tenho uma má notícia para lhe dar eu lhe respondo em dois segundos em dois segundos também seria me exagero 50 soutor a osteoporose é outro dos mitos que seria conveniente terminar não é causa de dor a osteoporose não causa dor óssea a osteoporose é uma condição multifacetada que causa uma fraqueza e uma diminuição mineral óssea ou seja a estrutura do corpo vertebral fragiliza-se a estrutura dos ossos em geral e constitui um fator acrescido de fraturas é a profilaxia dessas fraturas que é feita com os tratamentos profiláticos da osteoporose não é o tratamento da dor mas um doente com osteoporose tem que medir regularmente por densitometria o seu grau de patologia e tem que tomar a medicação adequada e ter os hábitos de vida adequados para contrariar a osteoporose e evitar os tais riscos de fratura se partir cá estamos nós para tratar para recuperar porque é esse o papel do ortopodista e do cirurgião da coluna se afetar a coluna na forma de fratura ou osteoporótica há tratamentos cada vez mais sofisticados e impressionantes para este problema muito bem doutor José Cásio Vilarinho foi um enorme gosto recebê-lo aqui no consultório muito obrigada por ter estado então o programa inteiro connosco aqui bastante útil a responder aos nossos telespectadores agradeço-lhe também a companhia e obviamente a participação estou de regresso amanhã a partir das 17h05 conto consigo desse lado deixo-se agora ficar então na companhia do Porto Canal até amanhã tchau